E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, bola rolando E aí 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 Parte pra cima agora, sou mais você! José, quem é que pula? Vai que é tua! Mas ela não consegue afastar, o lance é bom! Vai, Vajara, olha aí quem sabe agora! Dei o ataque nesse lance! Olha só, olha o que ele faz! Ooooooooooooooo Que mentira Tá lá, no fundo da rede Confira com o meu meu replay Tá lá, fazendo com tudo pra cima Robi King Olha o perigo Vai driblar Dois de pico Pega bem o galerão ABC Lateral Pega bem o perigo Pega bem o perigo Oferu Marus Oferu Marus Que leuza amigo, passa por aí, passa por aí Tá bom tudo, zé por zé Thunder is hard Vamos lá Vamos lá E o justo que ele não tem pedido não, vai na cara do gol Presamento, afasta a zaga Sozinho Magatia Perdeu Corando Vandelsa O que é o que é o que é o que é?